Então pessoal, o tabletzinho aqui ó, ele travou né, tá num loopzinho aí ó, o que é que aconteceu? Segundo o dono dele, instalou alguns aplicativos até demais e quando foi, o tablet deu uma travada, quando foi reiniciar, pede lá pra você colocar a senha padrão e tudo, mas depois da senha padrão ele fica aqui ó, nesse loop, né, infinito, passa o dia todinho aí ele não sai disso, aí a gente vai tentar aqui fazer alguma coisa né, o que é que eu vou tentar primeiramente? Dar um reset nele pra ver se funciona né, trazer essa configuração de fábrica, então vamos lá o reset e vou mostrar pra vocês como é que faz o reset aí nesse tipo de tablet. Então pessoal, pra formatar aqui né, o tabletzinho da, é o Multilaser né, o KidPad, que é esse aqui ó, Multilaser M7S Plus, pressiona o volume mais, é o mais e um, volume mais e o power, né, até aparecer a opção lá de hard reset, vamos lá, ó, segurar aqui pra você ver, foi, agora é só aguardar, eu não sei se soltando aqui ao aparecer esse nome, se dá certo né, mas eu vou aguardar, vamos ver se ele vai aparecer sem eu soltar, vou não perder a viagem, é a primeira vez, eu não quero fazer de novo não, ó, então apareceu, não precisou nem soltar, tirei direto, então tá aqui as opções, bem simples, você pode navegar aí pelo volume, pelo botão volume mais e volume menos, deixa eu ver se é esse mesmo, é, pode navegar, tem as opções aqui ó, opções avançadas, né, desligar e reiniciar, vou aqui nas opções avançadas, vou dar um power, aí, porque aqui ele vai dar as opções, você vê ali direitinho né, reiniciar, opa, porque eu tô subindo aqui, né, vamos lá, executar testes, ver recovery log, montar system, limpar partição cache, limpar dados e restaurar, é isso aí a opção que a gente quer né, limpar dados e restaurar as opções de fábrica né, restauração de fábrica, então é isso aí né, só escolher ele né, já tá escolhido aqui ó, escolhi o dado certinho, dou uma apertada aqui no powerzinho dele, power, né, apareceu a opção yes novo, você escolhe, yes né, e dá um, novamente o botão power, então foi lá né, tá, fazendo aí todo o processamento, já fez, né, rapidinho, pronto, feito isso, se você quiser limpar o cache, você limpa né, você pode vir aqui ó, em opções avançadas novamente, se você quiser né, não é obrigatório não, eu gosto de fazer, aí vem aqui ó, na opção ó, limpar partição cache, né, dá outro, dá outro, power, escolhe yes novamente, ó, limpando o cache aí, limpou o cache, aí agora, é que você reinicia aqui o sistema, vamos lá, é só dar um, escolher aqui reiniciar sistema e ir apertando power, e agora é só aguardar. Ok pessoal, demorou um pouco, viu, para iniciar, né, mas só tá aqui certinho, né, a gente pode fazer as configurações aqui, mas pelo jeito vai dar tudo certo, né, isso aqui, ok, concordo, agora não, eu vou só colocar para iniciar rápido, a gente vê se vai dar tudo certo, se ele vai chegar até a inicial, né, verificando a atualização, vou dar uma vozinha aqui para o já, aqui para o pessoal, as opções ali ó, copiar dados ou configurar como novo, como eu não tenho uma conta né, para copiar os dados, se eu só venho em algum canto, eu vou aqui configurar como novo, né, vamos acordar novamente, aí ó, verificação padrão, agora eu vou colocar aqui o padrão, novamente colocado padrão, ele tá verificando, e, ainda verificando, demora esse processo, viu, eu tô aqui cortando, mas tá um bom tempo aí rodando, fazendo coisas, né, configuração bem demorada aqui, né, o pessoal parece que vai dar tudo certo, né, vou pular aqui, ó, pedindo conta Google aqui, né, uma continha, uma conta para você colocar, aqui ó, tudo certinho, é, pular configurações de conta, vou pular, né, pular tudo, para que ninguém se liga logo, vou pedir para colocar o nome da pessoa aqui, eu não sei se é obrigatório, chamele, não, não é obrigatório, vou botar tudo agora não, depois a pessoa vai lá e configura, né, pular assim mesmo, é, serviços Google, isso aqui, tchau, tchau, aceito, aceito, não, obrigado, chato, zera, o dono é quem configura, né, adicionando telas e todos os finais. E aí, pessoal, o tabletzinho tá novinho em folha para ser usado, ó, normal agora, é um probleminha aí, devido, pode ter sido a uso de aplicativos mesmo, ou algumas coisas aí que alguém pode ter feito, né, não sei dizer o que realmente causou isso, mas segundo o próprio dono, né, foi, a pessoa instalou muitos aplicativos, né, pode ter de alguma forma danificado o sistema, ou até, é, colocado muitos arquivos aí no negócio, então tá restaurado o tablet, ó, facinho aí para vocês fazerem de forma bem simples, ok? Então até os próximos vídeos, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar, né, ajudeu, pelo amor de Deus, até os próximos vídeos. E aí, se inscreva no canal para nos ajudar, né, ajudeu, pelo amor de Deus,